Música Hello Dolly, musical da Broadway, com Miguel Falabella e Marília Pera. Estamos aqui no Que Delícia Show para conferir essa maravilha que vai ser hoje. Fernando Resch, Perla Rose e Eduardo Guevara vão bombar hoje aqui na porta, mostrando para você o que tem de melhor. Nossa queridíssima Marília Pera e maravilhoso Miguel Falabella. Fica com a gente. A dama do Teatro Nacional, Aracy Cardoso, vem prestigiar outra dama do Teatro Nacional, Marília Pera. Ou seja, duas damas hoje aqui, né? Aracy, o que você espera dessa peça maravilhosa que você vai ver daqui a pouco? Gente, com o Miguel Falabella, Marília Pera, não tem erro. E depois é a dedicação, o amor, o talento que eles têm, né? E ousar fazer uma peça dessa, super produzida, ver a categoria do programa, a categoria do convite. Tudo, tudo é belíssimo. Eu sei que eu vou assistir um belo espetáculo e vocês devem se ligar e vir correndo. Senão vocês vão perder. Não, todo mundo vai vir correndo. Aracy, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre os seus planos. Olha, eu estou fazendo, dirigindo uma peça na Laura Alvim, que é Histórias de Medo, com a Priscila Camargo. Priscila! E a Priscila é uma contadora de histórias. Ela fez adaptação, fez música, ela fez quase tudo dentro do espetáculo, tá? Então ela está aí, agora entrevista ela. Priscila, Histórias de Medo, dá muito medo? Olha, na verdade é para ajudar as crianças a enfrentarem o medo. Ai, que ótimo! Porque eu acho que hoje é muito medo, né? Fora aqueles medos inconscientes, aqueles medos que vêm até da gente nascer. E eu acho que as crianças precisam muito trabalhar isso. Então, cada história trabalha o medo de uma forma diferente. E com bonecos, com muita música. Que lindo! E o medo, na verdade, é uma brincadeira de sentir medo. O real mesmo é aprender a enfrentar o medo. Ai, que legal! Quer dizer, então você está no Laura Alvim, dirigida por Laura Cardoso. Nossa, quantas Laura! Araci! Eu chamei ela de Araci! Olha o furo de reportagem! Eu trabalhei com ela, está lá na minha casa um cartaz. Dario Fó, Araci Cardoso, Maria Pompei... Não, mas às vezes a gente vai... Aí eu chamei ela de lá, porque é Laura Cardoso. Também mora no seu coração, ela também mora no nosso coração. Mas olha, para mim tem sido uma alegria imensa, porque nós éramos muito amigas, somos amigas há muitos anos. Então foi uma coisa de muito coração, de muito amor. Foi um encontro muito maravilhoso. E eu acho que o mérito da beleza do espetáculo, da energia amorosa que tem nele, é graças também à Araci. Ou seja... Estou muito feliz com o espetáculo. Ou seja, uma grande atriz dirigida por uma grande dama. Gente, nós estamos no Teatro Laura Alvim até o dia 28, sábado e domingo, às 5 horas da tarde. Esperamos vocês lá. É. Para todas as idades, né? Eu queria dizer isso, é a partir de 5 anos, mas é um espetáculo que os adultos também curtem. Então, é para toda a família. Então, se Deus quiser, estaremos lá para curtir. Que delícia show. Fica com a gente. Fica com a gente.